Tô com saudade! Volta bebê! Volta bebê! Volta bebê! Você me ama, isso sim. Me ama muito essa menina, tá ligado? Só que ela é desse jeito, assim, chatona. Toda lerda. Meu ovo! Agora, nesse momento, assim que entramos aqui na van, né? Inclusive, liga o ar condicionado aí! Olha o frio. Vê, rapaz. E aí, não, fica a tomar uma pageria ainda hoje. Seguinte, ela veio aqui... É, não, nós vamos ficar aí, mano. Ela veio aqui pra desafiar uma pessoa. Que desafia todo mundo. Me disseram que é mil conto pra tomar cachaça aqui pra mamar. Eu quero ganhar esses mil conto pra eu tô lisa. E é? Vim com a cara e a coragem. Eu vou mandar isso aqui... Vim vendendo latinha. Diretamente pro homem. Mande. Eu quero ganhar mil conto. Mil conto. Então você tá dizendo que você tira de letra. Eu quero mil conto. Ele vai dar mil conto pra quem bebe mais. Mil conto ontem rolou três horas de bebida. Só de copinho em copinho pra galera cair. Bora. Manda. Então é isso, né? Se eu não ganhar, eu vomito na cara de quem for. Eu vou fazer o quê? Eu vou lutar pelos mil conto. Mas vai sair por cima. Então, chega. A gente é a gente. Aí dentro. Eita. E como é seu nome? É novinha. Eu novinha. Eu novinha o seu nome é? Meu nome é eu novinha. Não, teu nome. Teu nome? É Divânia. É Divânia é o novinha. Não, isso aí é no Instagram. E essas tatuagens aí? É minha. Tava presa, foi a Divânia. Eu paguei por todas. Todas foi paga por mim. Antes de conhecer o arroba, né? Foi. É, tá? Agora é só arrastar pra cima. Agora arrasta pra cima, minha, gente. E aí, você já assistiu o vídeo lá? É, mas não, mas tá frio. É, mas os caras naturalmente como eles. E aí, se eu tivesse o cu desse, eu ia vender na praia. E aí, eu vou te falar, ele tá bem quentinho o que eu tô sentindo aqui na minha perna. Ele não tá só aí, não. E ele aí já tá piscando assim, ó. Para de piscar, mano. Aí só piscando ali, cá, ó. É peindo o rolo aí. Se matar, é? Fernando, por que essa alguém que limpa? Ele não vai jogar ele sozinho, não. Por que? É o Bruno, né? Hã? Não vai jogar ele sozinho, não. Por que? Vai se matar, vai dar. Os funk aí, boy. Mais animado aí, ó. E ele vai mandar 13 áudios, igual a Hannah Baker. Ele vai gravar 13 fitas. Hannah Baker, que porra foi isso? É, 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 é. Os 13 punks. Aí o primeiro áudio. Aí pra você, passa pro próximo. Aí o segundo é a push. Aí é, é. O que daí? Os caras é totalmente aleatório, véi. E aí ainda, mano? Do nada, a gente tá dando com o gordinho na praia. O gordo para pra tocar o violão, boy. Do nada, do nada. Eu não entendi de onde veio aquele violão, véi. E agora aqui os caras Hannah Baby. Rapaziada, tô muito triste aqui, né? Porque algumas pessoas vão ter que ir, né? É, irmão. Tu tá feliz, porra. Vamos embora. Ele tá feliz, porra. Vai ali tentando tapear. Ó, trocar de monchote, porra do botão, ó. Vai embora, mano. Vai voltar. Vamos embora, porra. Tá indo embora, porra, já? Ô, porra. Você tá tudo dizendo. Ele, porra. Aí tu manda num rabo, porra. Gente de verdade. Caralho, porra. Chore por eu, porra. O que, porra? Tu vai embora já. Chore não, porra. Eu também tô... Ai, Pilar, que porra tu tá dizendo, mano? Ai, tu manda num rabo. Meu Deus, meu irmão, aqui, ó. Eu já já te assisti, ó. Esse bicho dá um cu que queima, porra. Dá um cu que ronca. Sinto pressão de mim, é meio que nada. Tá indo satanás, porra? Tu tá já não assistindo por eu, porra. Nada é só de mim, é verdade. Pensamos que é foda. De ouro. Eu falei pra todo mundo que dá um minho de ouro. Se derreter, todinho dá um anel. Eu falei pra você, meu mano. Eu falei pra você, pô. Tá vendo? Rapaziada, novidade pra você, rapaziada. O menino do Imbu tá indo, mas... Mas o quê? Mas o quê? Eu não sei, não. Que tu queres meninos tá indo. Ele tá chegando. É, porque ele vai e volta. Porque é tipo o iô-iô. É igual rapariga. Vai e volta. Não, tu tá chegando, miséria. Aí eu tô chegando. Aonde? Aqui. Aqui. Porque tu vai, o iô-iô chega, entendeu? Tu vai e ele chega. É igual o iô-iô. Isso, isso, isso mesmo. Não, não, rapaziada. É, eu não sou do Nordeste, não. Não. Tu é de Recife, satanás. Recife é o quê? Ei, mas o teu Nordeste, ele é do meio aqui, ó. Do meio. Os caras zoando a minha cidade, velho. Tu não é do Recife? Sou. É do Recife, pô. Eu também sou lá. Eu sou do Nordeste. Tu mora onde? Custódia. Custódia é o quê? Perde Recife? É. Perde a Serra, perde a Côr Verde. Ó, tá bom. Vai embora que se deixar ele conversa demais, né? Conversa não, Adão. Recife é assim mesmo, fala muito. Não, mas eu que sou o Recife. Esse que é Recife. E tu é o quê, Ibuano? Sou pernambucano. É, é? E tu? Rapaziada, que confusão. É, ó. Nordeste, esse é o Nordeste. Mano, eu sou o Nordeste, não, pronto. Acabou. Pronto, pronto. É isso aí, rapaziada. Menino do Ibu tá indo, mas em breve ele tá votando. Não queria, não. Ah, boy. Você tem as missões lá pra fazer. Ele tem os trabalhos. As sete não, tem quantas aí? Tem quantas meninas? Doze? Treze mulheres. As três maiores velhas do mundo. Por isso que eu queria ficar. Como é que é, Ibuano? Por isso que eu queria ficar com a mão de mulher da Vespa. Pode ir que eu cuide daqui com você. Mas é que é pra nós. Você tá aí, mas gerou algumas. Ih, rapaz. Ó, eu falo. Não, 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 vem. Só brinca, amigo. Eu falo aqui. Falo em todo canto. Falo no canal da mansão, da hype. Falo pra Toguro, falo pra tudinho. Dê que eu cheguei aqui e não comi um prinquete aí. Eu dou maior valor a esse cara. É meu amigo. Mas quando ele começa... Eu considero em todo canto, mas quando começa a mentir, Ibaetola. Oxi. Não, é, sem zoeira. Não tem ninguém que chegue perto, né, não? Rapaz, é que eu nunca fico dando risada. Eu sou um cabrinho sincero. Ih, tá aí. O que é que tem, irmão? O cara é comer rindo, né? O cara é comer rindo, né? Ele deixa eu sair com o meu prinquete. O meu. Comi não, mano. Eu te juro, amor. Eu não comi não. Buu. E buu. Eu não comi não. Eu não comi não. Ô, rapaz, tô lá. O que é que eu chame? Quem? Ih, o que é? Qual é? Aí, ó. Não, não. Isso que ele acabou o vídeo e deu buu, é transunto, meu. Todo mundo dá mansão. Ih. Ai, que lacanho. Tá apelando já, pô. Ele tá apelando, pô. Não comi ninguém, não, pô. Eu tô aqui nesse bote, eu tô apaixonado. É, então. É, ele dá um... É verdade, hein? É, vim, rapaziada. Toda noite ele some mesmo. O que é que tu faz, hein? E nunca tá em festa. Aqui, ó. Que sumi. Tem três dias que eu tô dormindo de reda que vou zelogar a verdade pra todo mundo e não corta esse vídeo. Eu não. Tô dormindo na rede enquanto vocês estão no quarto. Nos quartos, no fofinho, com as mulherzadas. Olha aqui no frio da rede, aqui, ó. Miami tirou-se que nem aqui ele dorme. Ali a rede, ó. Olha, esse cara aqui, ele é o gaspazinho da madrada. Eu nunca vi jeito daquela rede. É o quê? Eu nunca vi jeito daquela rede. Ei, mo, chega aqui três horas da manhã, eu não tava dormindo, não. Eu tava dormindo, meu. Eu fui dormir cinco horas hoje, pô. É isso, meu. Que juro. Ei, peraí, mei, mei, mei. Mostra o braço, mostra o braço. A outra, a outra tatuagem. É isso, tá afogado a tatuagem. Que que eu tire? Que que eu tire pra ele ver? Que foi, se é cola, tem mais, é cola, tem mais. Você não quer isso? Que que eu tire? Ele quer proteger até a alma. Ele tá falando, quer que eu tire, ele quer tirar, tá ligado? Vai, tira, pô, tira. Tira. Vamos ver, vamos ver. Ei, calma aí. Chiclete. Na palha não? Na palha não? Tem o rabo, é a tatuagem, bichado? De verdade. Tá sendo infectado com o vírus. Já botou um ET. E o chapéu de paia? Ei, mas tu molha muito, né? Parece o chapéu do Seu Madruga. Acinta a roxida já, ó. Mas foi o doido que mandou botar o príncipe. Mas tu botar desse jeito aí, mas o diabo é isso. Olha, o que é isso, rapaz? Ei, ei. Mas você tem o dedo meu. Ei, o quê? Morde. Opa! Você tá apelando? Você tá apelando? Corra feia, rapaz. Eu taquei o dedo aí dentro, olha aí, ó. Olha que é a putada de mim, ó. Ei, porra, com o meu dedo do cara. Olha aí, ó. Raio de tomando. Olha o jeito que o bicho fez, pô. Não ouvi, não. Isso ganha dinheiro que nem a peste, nem a peste, nem o sinal. Olha aí, ó. Ele não o sinal fazendo truque, pô. Ganha dinheiro. Escondendo o dedo aí dentro, né? Escondendo o sinal na rua, pô. Ganha dinheiro. Ei, mas você é mágico, você esconde cobra. Esconde cobra. Não, quer saber se você é mágico. Você esconde cobra, não? Não. Onde, rapaz? Onde? Vai dar um jeito. Os dois na piscina agora. Não, não. Olha, olha. Ué, se você queimar isso aqui, quem queimar o iPhone 2, isso aqui boia até no... Isso aqui boia até no passinho. Não, 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 não. Eu, não. Eu, não. Eu, não.